Olho por olho, dente por dente. O homem que teria sido ameaçado de morte se vingou e atingiu o inimigo com golpes de facão. A vítima está em estado grave e corre risco de morrer. Essa história toda aconteceu na porta de uma distribuidora de bebidas. Olha aqui. A vingança teria sido o principal motivo de uma tentativa de homicídio na porta de uma distribuidora de bebidas no setor Madre Germana 2. Um dia eu estava na distribuidora, nós estávamos todos bebendo, ele chegou atrás de mim com um revólver nas minhas costas, eu tive que pagar de mocinha e foi isso que rolou. Depois disso, o jovem decidiu que era hora de matar o homem que fez a brincadeira de mau gosto. Com o revólver, foi até a vítima, que também estava em uma distribuidora de bebidas, e atirou cinco vezes. Horas depois do crime, a polícia militar recebeu uma denúncia e foi até o setor Cidade Veracruz, em Aparecida de Goiânia, e encontrou o autor do crime na casa do irmão. Com eles foram apreendidos uma arma, uma moto, 13 munições, além de porções de maconha, 42 comprimidos de êxtase. Os irmãos de 20 e 22 anos foram presos pelos crimes de tentativa de homicídio e tráfico de drogas. Segundo o próprio autor, dias antes, ele discutiu com essa vítima. E essa vítima sacou uma arma de fogo e humilhou, colocando ela nas costas dele. Aí, durante uns cinco dias, ele ficou maquitetando e conseguiu adquirir essa arma de fogo praticada no crime. A vítima foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital de Urgências de Goiás. O irmão só foi preso referente ao tráfico de drogas, ele não teve nenhum envolvimento com o crime. Os dois envolvidos foram encaminhados ao 4º DP de Aparecida de Goiânia, onde foram autuados em flagrante delito. Um pela tentativa de homicídio e o outro pelo tráfico de drogas.